Se o testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado, você vai chegar O tempo sobra forte A tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus vem em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora? Eu perdi o vento para te ensinar Porque estás com medo, é só confiar O barco não afunda se eu comandar E se eu quiser tu andas sobre o mar Foi eu que prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quero me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar O lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado Você vai chegar Não matar A tempestade Não matar Se eu falei Continue Não matar A tempestade Não matar Não matar Se eu falei Constituindo Se eu falei Constituindo o seu valor Não matar A tempestade Não matar Se eu progredir Vai chegar Do outro lado Do outro lado Eu perdi o vento Eu perdi Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda se eu vou andar E se eu quiser tu andas sobre o mar Foi eu que prometi que você vai chegar Aleluia Mas no meio do caminho quero me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar O lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado Você vai chegar Se eu falei do outro lado Você vai chegar A tempestade